Não sei se não curte ou não, eu acho que tipo, cara, o livro dele vendeu pra caramba e quantos milhões de pessoas que iam ser tipo um zero, leram o Alquimista e começaram a fazer alguma coisa. Então eu acho que tem muito brasileiro de ser invejoso, né? Porque o cara é bilhardário, mora na França, ele é um escritor de um desafio absoluto. É, no Brasil, a gente costuma pegar os nossos, apesar de, não vou fazer nenhuma coisa, os nossos mitos, os nossos ídolos e transformar em monstros, né? Ah, não, a gente procura sempre alguma coisa podre pra fazer aquela pessoa assim. A gente é o que a gente tem, pode não ser o melhor do mundo e tal, mas compara com outro, me diz outro exemplo, assim por aí afora, diz qualquer um outro que tem lá fora, você vai ver que os países costumam levar os seus escritores. Ah, imagina, eu comparo se o Neymar for ser argentino, por exemplo. Imagina quantas pessoas começaram a estudar qualquer coisa de ocultismo ou de telema por causa dos livros deles, né? Então é uma porcentagem gigantesca, ele fez um caramba positivo aí muito bom. Muito, tem muito, pode ter suas repercussões ou outras, quem somos nós pra dizer a direção. Tem conhecimento simples que o Paulo Coelho escreveu, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o conceito do espelho. Diz que a verdade é como um espelho do tamanho dessa mesa, a verdade, nossa, humana. É um espelho que reflete o céu, só que não reflete todo o céu, reflete o céu um pedaço naquele momento. Só que ele caiu no chão e se quebrou e cada religião pegou um pedaço e acha que está vendo a verdade. Então são conceitos tão interessantes que ele leva ao universalismo, leva à questão de você não se achar. Tem um monte de gente que despertou por aí, né? A gente tem que chegar, normalmente, ver esses lados aí. Acho que tem um pouco de... as músicas, por exemplo, com Raul Seixas, são incríveis. São poucos artistas que conseguem fazer uma carreira como a Raul Seixas fez, com letras, vou também, de Paulo Coelho e outros que estavam lá. Acho que o Humberto e outros que estavam lá também. Que conseguiram levar uma espiritualidade na hora que você ouve algumas delas, né? Então tem muito mérito aí. Obrigado. Obrigado.